É isso aí, na amostra cultural da cultura hip-hop, patrimônio histórico, né? Hip-hop é cultura, hip-hop é patrimônio histórico, seus elementos, né? O rap, DJ, grafite, break, né? Estamos aqui com a pessoa que contribuiu bastante, né? Que é o DJ Jubal, sangue bom, humano firmeza. Eu tenho a honra de conhecer o Jubal por conta do intermédio do DJ Fox, nosso mestre da 100% Correria, mestre da cultura hip-hop. DJ Jubal, como é que é? O que você acredita aí que é importante essa ideia de patrimônio cultural? O que você pensa? Fala um pouquinho aí da onde que vem essa ideia de DJ Jubal? Tocar, mandar rap, participar da cultura militar? Salve, salve, minha gente. Boa tarde. Eu, o DJ Jubal, sangue bom na voz. Seguinte, mano, acho que desde quando eu me entendo por gente, a cultura hip-hop, ela faz parte da minha vida. E eu nunca vi ela com uma certa aceitação, com uma certa valorização, como eu estou fazendo agora. E esse tombamento da cultura é para mostrar para as pessoas que o hip-hop, ele existe. Ele é um mecanismo cultural da periferia para a periferia. É onde vai, é o hip-hop, ele fala a língua do povo da periferia. Ele fala o que o povo está acostumado a ouvir da forma que o povo está acostumado a ouvir. As pessoas hoje em dia estão tendo diversas vertentes dentro do próprio hip-hop, dentro da própria rap, dentro do próprio break e do grafite, mas tudo está voltando para dentro desse ícone, o ícone chamado hip-hop. Que dentro do hip-hop tem os quatro elementos, que é o b-boy, que é o dançarino de break, é o DJ, que é o controlador do discos, que é o disc jockey, que é o controlador do disco, que faz as festas, que toca, puxou cantar ao vivo. Tem o rapper, que é o MC, e tem o grafiteiro, que faz essas artes que vocês estão construindo também daqui. E agora vai ter alguns shows aqui presentes. Então, esse aqui, esse tombamento do hip-hop como sendo um patrimônio cultural da cidade de Goiânia, do estado de Goiás, é para valorizar isso aqui, ó. A luta. Para mostrar porque o hip-hop existe dentro do estado de Goiás. O hip-hop existe na cidade de Goiânia, o hip-hop existe na periferia e ele está saindo das periferias. Ele não está mais só dentro da periferia. O hip-hop cresceu com a chegada da internet. O mundo mudou com a chegada da internet. Mas com a chegada da internet, o hip-hop dentro da internet, então ele cresceu, ele voou mais. Ele foi mais longe, ele foi mais distante. O hip-hop não está mais preso só dentro da cabeça de alguém. Ele está dentro da cabeça do fulano, do ciclano, do Bertrano, que está lá do outro lado do mundo. E está provando que ele existe, que ele é forte, que ele tem seu valor. Hip-hop, patrimônio cultural do estado de Goiás. Que honra, hein, galera? Ter aqui conosco, aqui, DJ MC Jubao Sangue Bom, o cara aqui da zona noroeste. Estamos aqui do Curitiba 3. Ele quer dar quebrado do Nova Esperança. Jubao é um cara que faz a união, a coletividade. O cara apressa isso. Isso é muito importante. Viva o povo negro. Viva a resistência. Cultura hip-hop. É isso aí. Viva o hip-hop até o final. Estamos juntos. E sem contar essa questão aqui, o hip-hop, ele não é só uma... Como se dizia, ele não é só uma ferramenta de inclusão. Ele é uma ferramenta de união, de amizade. Tanto aqui que eu, mais devouto, estamos na coletividade pelo hip-hop há mais de 10 anos. O Fox, que foi o nosso mestre, já tem mais... uns 40, mais ou menos. Então, hip-hop, sempre. Hip-hop é... Não é só um estilo de música. Não é só uma cultura. Hip-hop é um estilo de vida. Essa é a parada. Esse é o resumo de tudo. O hip-hop é um estilo de vida. E esse tombamento como cultura, como ponto cultural, patrimônio cultural do Estado de Goiás, é uma vitória pra nós. Estamos juntos. Viva a cultura hip-hop, viva o DJ Jumau, Sangue Bom, vida longa aí. É isso aí. Valeu.